E é estável o estado de saúde do piloto e também do passageiro que ficaram feridos durante a queda de um ultraleve no fim de semana em Ibirá. Segundo a polícia, as vítimas faziam treinamento de pouso na pista do aeroclube da cidade quando o motor não respondeu e resultou na queda. Os homens sofreram fraturas, foram socorridos e levados para o hospital. Apesar do susto, segundo a assessoria de imprensa, eles passam bem, viu? O caso deverá ser investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O ultraleve avaliado em R$ 150 mil ficou destruído.